E aí, pessoal, beleza? Dá uma olhadinha aí, gente. Acabaram de me passar lá essa promoção especial da Época Cosméticos? 16 anos de funcionamento da Época Cosméticos, 16% de desconto em toda a linha de perfumes, cosméticos, maquiagens, nas compras acima de R$ 299. As exceções são essas marcas aí embaixo, que tá escrito, ó, Dior, Guerlain, Carolina Herrera, Paco Rabanne e Biosense. O resto do site inteiro tem 16% de desconto off, extra, né? Acima do desconto que já tá no site, tem um monte de promoção. Às vezes, comprando acima de R$ 299, você já ganha R$ 50,00 de bônus. Vai ter mais 16% off extra, beleza? Eu tô deixando o link na tela aí pra vocês. Clica no link, só vale no link que tá na tela. Tenta colocar o cupom FESTADOROSA, mas é capaz de entrar automático. Às vezes nem precisa de colocar esse cupom aí pra vocês, beleza? Corre lá pra aproveitar as melhores marcas, as melhores grifes, os melhores perfumes. Corre!